Eu vou começar, eu e o Trid vamos jogar, porque é imortal Ai, tu já fez os 80% da galera fechar o vídeo Oh, nada a ver, sabe por que? Porque quem aqui não gosta de Sandy Jr, mano? Obrigado, pessoal, obrigado Levanta a mão, galera, levanta a mão Quem não gosta de Sandy Jr, vamos começar com polêmicas Quem gosta de Sandy Jr, manda aí no chat, eu gosto de Sandy Jr Quem não gosta, nem quem é Sandy Jr E quem não sabe quem é Sandy Jr vai mandar aí também Eu não sei quem é Sandy Jr, não, não é possível A gente não é tão velho Não, para A gente ganha vida jogando videogame na internet A gente não pode ser velho Cara, não sabe quem é Xuxa, mas não sabe quem é Sandy Jr, velho Quero conhecer a Eliana, mano Não, mas Eliana, né? Eliana pra eles é aquela mulher que tem aquele programa na Record Mas ela é mesmo Ela já foi Então vamos lá Melocotão Melocotão, eu ia falar isso Mais longe Quem conhece o Melocotão aí agora Já vai mandando Eu conheço o Melocotão Não tem problema se eu não conhecer, tá? Só pra deixar bem claro É, a única coisa que você não conhece Você tem menos de 30 anos Não, pô A gente Você tem 22 aí Ai, caralho O cara deitado esperando o meu tempo Não, para Se o cara tiver 15 anos já não conhece o Melocotão, mano O cara tem 18 anos ele não conhece o Melocotão, né? 20 anos, 20 anos com o Melocotão, né? O Melocotão é muito old, mano Tinha, não tinha esse senso crítico não, mano Eu assistia o que tava passando e adorava Se passava a desenha era nóis Mas então, mas é que a Xuxa Eu não tive idade pra ver a Xuxa Então é muito engraçado que você tenha tido Porque você é mais novo que eu Nossa, eu assistia muito Mano, sei lá O Xuxa tem uns 10 anos de idade Mas o Xuxa Park era... Mano, o Planeta da Xuxa Eu tinha acho que uns 8 anos Não, o Planeta da Xuxa era mais... Era mais... É, programa de adolescente, né? Era programa de jovem O Xuxa Park era o programa de criança da Xuxa Então, serei muito honesto com vocês Que Xuxa foi uma parada mais com a minha infância Eu assisti a Xuxa no dia do meu aniversário Porque ela mandava parabéns pra galera, mano Eu ficava lá assistindo esse final E ela mandava parabéns pra mim Era pra mim Ela ficava parabéns pra você Ah, nem fudendo Tem cara aqui em cima? Pulse no andar de baixo Ah, eu vi uma mira laser no escudo Eu pensei que fosse o... Fosse do barco Vacila O Pé que o programa da Xuxa acabou E depois pegou fogo, né? Acabou por quê? Pegou fogo Sério? Nunca mais voltou depois do incêndio lá? Eles... Eu acho que eu me lembre não Eles iam gravar... Eles iam gravar o programa e aí pegou fogo É esse que o Leon foi? O... O que pegou fogo? Foi, né? O Leon? O Leon, coisa de nerd Tem uma história lá... Lembra que ela descia numa nave? Então, mas não... Ah, o cara não viu Depois que pegou fogo, eu acho que acabou o programa Nossa... Detrás e tem, imbécil! Detrás e tem, imbécil Pô, porque tinha dois caras na garagem... Ai, cara... Agora que eu pensei que eu falei que eu não fui muito... Assim, claro... Só pra explicar... Eu gosto muito da Xuxa hoje... Aí, Xuxa, tá vendo? Tinha a zona doideira que fala sobre sexo... Caralho... Mas a Xuxa de antigamente não era a minha praia Puta, vai ter negra falando mole... Caralho, como você não gostava de Xuxa? Ah, caralho... Passava... Passava a Xuxa e... E o Simpsons depois, não era? Nossa, sério que vocês viram que caralho? Era a Xuxa e 11 da manhã começava o Simpsons Nossa, você tá indo muito... Os Simpsons passavam antes do almoço Caralho, eu não lembro... Os Simpsons passavam por muito tempo E depois dos Simpsons eu trocava pro Super Shock Mano, nem foda-me, não Mas aí é muito recente Como é, mano? Como assim? Super Shock, Super Shock já era velho Aí é muito recente Super Shock não tem um monte assim, não Não, não, não No Super Shock eu tava na sétima série Como que é isso, hein? Não, você não assiste o Xuxa na sétima série, mano? Você tá muito louco Não, não, não Foi desde antes, mano Bem antes Sei lá, mano Assisti a Xuxa, velho O que é isso que eu ia ser tranquilo agora? Ah, eu também assisti a Xuxa Mas eu assisti a Xuxa Que foi antes do jogo de 2000, mano Ah, tá indo aí, pera aí Pera aí, que eles tranquilo pra fora Ok, bate aí Ó, primeira temporada do Super Shock no SBT, mano Foi em 2004 Eu tava na sétima série em 2004 Então, mas a Xuxa passava ainda em 2004, pessoal, não? Que eu saiba, não O último programa da Xuxa foi em 2001 Xuxa Park Mas não sei se o Xuxa Park foi o último O último programa dela foi o Xuxa Park Depois do Xuxa Park foi Xuxa só para baixinhos Não, era o mundo da Xuxa Como era o nome do Xuxa? Esse eu já não assistia mais Vamos botar só Xuxa Voltei Partiu Não, teve o mundo Não teve aquela O lindo mundo da imaginação Mundo da imaginação Imagina É, então esse é mais recente mesmo Esse aí eu já não assistia não Eu assistia a Xuxa Park O Xuxa Park Alô? Não, como assim, mano? Vocês estão muito perdidos Era o mundo da imaginação que eu assistia Ah, tá Ah, será que é isso? O Xuxa Park é antigaço O Xuxa Park também O Xuxa Park acabou em 2001 quando pegou fogo Alô? 2001? E aí, macaco? E aí? Tá em live aí? É, eu tô gravando Perdão, querido Meu perdão Não, imagina Fica à vontade É, gente Tá conversando sobre Xuxa Galera, todo mundo agora O bonde se uniu, hein? O bonde se uniu O bonde se uniu Ô, louco, tem cara dentro, né? Tem cara dentro, né? Tem cara dentro, né? Eita porra Até aí engasgou, hein? Engasgou Não, não, não Curtiu? Curtiu, diriça? Essa música acabei de compor Essa é boa mesmo O profeta Compou isso pra você, mano O bonde se uniu O macaco é mais de 1000 Na Twitch Uuuu Pior que não tem mais nenhuma câmera Fica outra errada, velho Alguém tirou no meu clone Lá do outro lado É, tem um cara lá fora Que tirou no teu clone Acabou de matar o maluco Vai matar o Kepka agora também E um caiu no meu... No meu espinho em cima Na escada Ah não, tá no fundo do... No fundo da garagem Ah, que merda Pior que eu saí de lá já Eu tô vendo ele na câmera Tô vendo o pezinho dele Ele tá parado no fundo da garagem Na porta... Na porta... Essa aqui que eu tô? Na porta do fundo, na pequenininha Não sei se tu tá Fiz dead Esse foi o vídeo mais bagunçado que eu já fiz na minha vida Nesse meu tempo eu meti um triple kill Então... Para de roubar plástico você Nossa, que loucura que tá mesmo Esse programa aí eu não assisti não, mano Nossa, adorava, mano Eu assisti... Eu assisti a Xuxa Park Ô Lud, quantos anos você tem? Eu tenho 27 Ah, o Ludger é mais velho do que eu Mais velho que eu também, Patife Seu Ludger, o caralho... Eu tenho 19 Tá velho que o macaco aí... Eu tenho 19 Tudo faz mais sentido agora com o Ludger Mas olha aqui, ó E aqui o macaco também O macaco é um garoto, né? Ah não, o Planeta Xuxa Agora que eu lembrei também Era muito teen mesmo esse programa, velho Que tinha aquele dançarino da Globo lá Que era famosão na época É, então Era um programa mesmo Não tinha os... É, o Planeta Xuxa não era... Lembro, era o dançarino lá, né? É O Planeta Xuxa não era... Não era um bagulho infantilzão Era tipo um... Não, era um bagulho de adolescente mesmo É, era um bagulho de... De atração e tal Para, buddy Bagulho de chão O que está quebrando? Estamos... Ô, Funk Você assistia a Xuxa? Às vezes E... Ô, Funk Quem que é Melocoton? É o boneco lá, o roxinho É, 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 é É, 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 é Quantos anos você acha que uma pessoa tem que ter pra conhecer a Melocoton, o Funk? Será que uma pessoa de 18 anos conheceu a Melocoton? Em sessão em 5 Em 18 não Em 18 não, né? A gente tá muito velho, mano É, mano É, mas porra, também é uma pessoa de 18 anos nasceu nos anos 2000 já? Exato, mano É a gente que tá velha É a molecada que tá velha É a molecada que tá velha Os anos 2000 já é maior de idade, mano Então Alguém vai abrir live ainda hoje? O macaco já está em live e eu tô gravando o vídeo agora Ó, queridos Só pra avisar vocês aí Pra informação com exclusividade Que você só vê no vídeo do Patif Canal do Patif, tá? Melocoton surgiu em 1990 Aí você já tem uma diferença O macaco não tá em live Não já tá em live, mano Então tá, então Só eu tô gravando, mano Mas eu tô pensando em abrir live logo, Funk Então se você Eu tava querendo eu abrir uma de Fortnite E eu também tô a fim de abrir Fortnite, Funk Acho que a gente tá se entendendo aqui A gente tá tendo aí uma sintonia fina aí, mano Uma sintonia, eu tô gostando Uma sintonia aí, mano Olha pro bar, olha pro bar A câmera viu nós Caralho, os caras são os jogos do Rainbow Six Coza aqui, ó Coza, coza, coza Peguei um Tamo, tamo, filho A gente tá God no Rainbow Six A gente voltou Alguém quebrou Alguém quebrou Alguém quebrou porta ali na cozinha Tá, tô tentando marcar lá Ai, mentiu demais Te pegou da onde? Tem uma brocha lá dentro Lá dentro Bem, se você olhar aí, reto na porta na tua esquerda Tá naquela salinha bem diferente pra porta na direita Aí mesmo, aí mesmo A cabecinha dela vai tá um pouco pra esquerda Me librou Tem trap bem na entrada Não era ela não Ela foi a get your Você tá vindo atrás de você Caralho, velho Eu não sei se eu acertei a facada Eu vi o cara sangrando Eu não sabia se ele tava morto Se ele tava vivo Foi um desespero agora Pior que nem passou o replay pra eu entender o que aconteceu Cara, sabe o que eu tô pensando? Os moleque de 18 anos assistiram o Xuxa só pra baixinhos, mano Não foi? Nessa época eu tinha o Xuxa só pra baixinhos Caralho, velho Se o moleque que assistiu o Xuxa só pra baixinhos hoje tem 18 anos Eu realmente tô muito velho Eu botei aqui a abertura do Xuxa aí, mano Que bagulho cringe do caramba, velho Ó, o primeiro Xuxa só pra baixinhos foi em 2000, mano Realmente, quem assistiu o Xuxa só pra baixinhos tem 18 anos Não, o Xuxa só pra baixinhos não foi em 2000 não, mano Foi em 2000, acabei de pesquisar no Google aqui Não, não Xuxa só pra baixinhos era os DVD que ela fazia lá Então, é, mas é isso que a gente tá falando Ah, tá A gente tá falando do mundo da imaginação lá Não, não A gente tá falando do DVD mesmo Do o o O Chuchucão 5 patinhas A pior que a criançada de hoje Deve gostar desse DVD até hoje, né mano? O que? Criança de 2 anos Ah não, não, não Tem galinha pintadinha Pelo amor de Deus É, a gente chama muito mais do que galinha pintadinha Pelo amor de Deus, mano Quê? Tá louco Tá maluco Galinha pintadinha, mano Nossa galinha pintadinha é muito top, mano A galinha pintadinha e o galo carijó Pega um no pilauzinho e chupa o loló Desculpa, dona Silvia, dona Ju Não, mas tem alguma coisa a ver com isso que eu falei Tem alguma coisa a ver que eu lembro É o galo carijó E a bruxa que é carijó Caralho, sabe o mais engraçado? A galinha pintadinha é... Ela é youtuber, né mano? É tipo isso É verdade, mané Hoje tem Lucas Neto, porra Nossa, tem um glass na janela Será que algum dia vai ter alguém falando Lembra quando a gente tinha Lucas Neto? Vai, as pessoas vão todas ficar Sentadas em posição índiozinho Balançando a cabeça pra frente e pra trás Ah, já tem cara desse jeito Ah, mano, caralho O Bunny pegou plástico Caralho, Bunny Você vai pegar plástico na hora que os caras estão invadindo aqui, meu irmão Vem aqui, aparece no vídeo pra dar mais like A gente com a nossa xuxa Passou Assuma sua responsabilidade perante as câmeras Ele tá pedindo desculpa em língua de cachorro Opa, Tiff Oi, meu amor Qual é o formato que tu renderiza no Premiere? O mais rápido possível e tal? Tem um formato lá no fundo que é formato pra YouTube Aí eu só aumento um pouco o bitrate dele Porque ele joga o bitrate lá embaixo Aí eu... Mas é o H264? É, H264 Aí tem embaixo uma segunda subcategoria Aí você desce tudo Aí vai ter YouTube, HD, 1080p, alguma coisa assim Aí você pega e aumenta um pouco o bitrate só O mínimo e o máximo Pode crer Porque, tipo, o YouTube já nerfa Mas o bagulho aí nerfa 10 vezes mais Pode crer Pode pá, moleque louco Ah, na moral, não quero o meu ícone no LoL, velho Eu quero o ícone da Xuxa no LoL É, mano, Melocoton no LoL, imagina Melocoton Caralho, bacana Foi forte, esse foi forte mesmo Melocoton, meu deeeuus Meu deeeus Mano, a Xuxa teria ficado milionária com o Youtube Se ela fizesse o Xuxa topar baixinho Ah, mas ela ficou milionária sem dar Xuxa, né? Não, não, mas milionária mais milionária com o Youtube também Imagina, aquele formato do, sei lá, do mundo da imaginação no Youtube Ah não, com certeza, mas eu acho que assim Acho que se pá, a TV dá mais dinheiro do que, tipo assim, bem de longe, sabe? Eu acho que a Xuxa já é milionária pra viver as próximas 87 encarnações Ai, que preguiça de Frost Ai, que trouxa, sério que vai tomar um, nossa, tomou um choque de gracíssimo Será, Macaco? Será que ela estaria na Record, se ela fosse? Não sei, querida Ah, filho, me paga o salário da Xuxa que eu me chamo Patife Neto, mano Será que ela foi, quando ela saiu da Globo? Só tirar, você pode sair da Fafora Se tiver que me quicaro da Globo, eu vou viver lá nas Ilhas Cancun, Melocotão Nas Ilhas Cancun Nas Ilhas Melocotão, gostei dessa também Uma boa ilha pra se viver Vai, Bane, só ir aí, mano Por que o Lion já tá todo cagado? Opa! Aí foi pega, hein? Ai, ai, ai Beleza, tomei cheiro, nem vi da onde Pô, lançaram nova arma no PUBG Muito boa, mano, muito boa Eles tiraram o secador Caralho, eu falei PUBG, eu quis dizer Fortnite e o Drizzt também nem percebeu Não, ele continuou Inclusive, é sério, tiraram o secador, eu não tinha percebido, não Tiraram e colocaram isso aí, ela é a... Mas ela é muito gostosinha Mas tiraram de vez, ou vão só balancear? Ai, não sei Estourou o choque aí, Bate? Então, eu consigo estourar, mas a Ibanez tem que tá de olho aqui O problema não é o choque, o problema é o Muti Tem um Muti aqui, ó Explodiu, explodiu o Muti Ela tem que abrir Me diz que ela não morreu Você tem chat aí, Drizzt? Manda chat aí, que meu texto tá desligado Tem um Muti na escada também, que eu tô desligando logo Não vai dar Ah, droga, perdi o drone Ah, manda aí, Peibana Só apertar o botão, mano Já mandei um milhão Ah, ele tá com chat desligado Ih, ai, eu tô sem Mike também Ai, que agonia Puta, ela morrendo, ó Foi uma barrinha de vida já Ih, bufaram a... A sniper É Uma sniper semi-alto Nossa, eu mesmo vou lá dar um tiro na Seibana, velho Dispara, filha da puta Ela não tá disparando o negócio Não fala em que sentido Aumentaram o dano Só isso? Aham Ela era meio bossa, né? Vou pegar meus bifinhos e já volta aí, queridos Meus bifinhos Meus bifinhos Pior que eu perdi meu drone Nossa, pode crer, mano Tática, o SMG has been added to the vault Caralho, aposentaram a porra da SMG Boa, boa, peraí Eu vou machucar o meu drone Eu vou machucar com o meu drone Tá, ele pegou Defenda o controle Vai, que seria a parede Botar a cara lá, cara He's dead Um inimigo restante Atividade do inimigo ferido Nossa, que bala, mano Joguei o fino Caralho Olha só, tinha uma bala Se liga, se liga Cê é louco? Deixa seu like aí, molecada Que a partida foi jogada No fino do fino do fino Da bola do fino Viva Xuxa Viva Xuxa Viva o meu locotão Viva o meu drone